Um dos autores da chacina em um bar em Sinop, Mato Grosso, Ezequia Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a polícia militar na quarta-feira, 22 de fevereiro. Ele foi encontrado em uma área de mata próxima ao aeroporto, a cerca de 15 quilômetros da cidade, e houve confronto entre ele e os policiais. Apesar de ter sido encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, ele não resistiu aos ferimentos. O outro autor, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, continua foragido e as buscas continuam. Os dois homens mataram sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, após perderem uma partida de sinuca. Um vídeo das câmeras de segurança do local mostra um dos homens com uma pistola pedindo para que algumas das vítimas fiquem de costas, enquanto o outro homem pega uma espingarda calibre 12 milímetros na caminhonete e começa a atirar. As vítimas tentam fugir, mas são atingidas já fora do bar. Depois da execução, os homens pegaram o dinheiro e outros objetos do bar e fugiram em uma caminhonete que estava estacionada em frente ao estabelecimento. A polícia civil apreendeu a espingarda calibre 12 milímetros e a caminhonete usadas na chacina em uma obra no bairro Vila Verde, no município. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais, BOP, foi enviada para Sinop para auxiliar nas buscas pelos dois atiradores e foi feita uma força-tarefa em conjunto com a polícia civil e militar para prender os autores do crime. O advogado Marcos Vinícius Borges, que representa Edgar, informou que seu cliente irá se apresentar à polícia nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. Além dos suspeitos, nove pessoas estavam no local no momento do crime. Seis morreram no bar e uma sétima vítima foi socorrida em estado grave pelo corpo de bombeiros, mas morreu à noite no hospital.